A droga tem sabor de morte Que não escutou a voz do nosso Criador Divino Deus Vou te rezar e te orei Mas mesmo assim vou seguir seu próprio fim Não foi falta de aviso e de muita conversa, irmão Esse mundo não presta muita tentação Essa água devia me perder Foi no fundo do abismo envolver Rodeado dos anjos do pai Ele veio da fogueira do mal Esse papo é do meu coração Não se entregue, essa vida é uma só Seja firme, eu sei, vai valer É o bem que eu desejo a você A droga tem sabor de morte A briga tem sabor de morte Não brinque com a sorte Você vai se machucar Com a dor da morte não brinque com a sorte Não demore pro azar Morreu porque não escutou a voz do nosso Criador Divino Deus Vou te rezar e te orei Mas mesmo assim vou seguir seu próprio fim Não foi falta de aviso e de muita conversa, irmão Esse mundo não presta Esse mundo não presta muita tentação A droga tem sabor de amor A droga tem sabor de morte Lembra também, por que não, licença, família, perdão Bufi, Dau, Menina Boa, Birubiru Falei o foco Tio Aré e Pesp Tio Ricardinho, Brando e Tevei Velho Silvio Camargo Velho Menino Cassiano Seu irmão Julhão Alessandro Sagui Robson, Menino Bom Patricio, Curiosa, Barra Funda E os amigos de profissão André Pantera Nilson Valentim Cantores bons Nos que seguem fica a mensagem humilde Consciosidade, ansiedade Tudo isso é doença Tristeza, violência Trazendo vício, depressão, irmão Esquece tudo isso Fé no coração, fé na vida Deus é mais